Olá pessoal, no último dia do EAU 2022 em situ, esse projeto da SBU São Paulo, eu vou apresentar para vocês o trabalho que foi apresentado agora na plenária, o Aracens. Esse estudo é muito importante porque ele fala sobre a terapia tripla. Para vocês entenderem, é um estudo que trata os pacientes com tumor metastático. Esse paciente chega no consultório com uma doença metastática. Classicamente, esses pacientes eram tratados com hormonioterapia, monoterapia. Com o passar dos anos, eles vinham sendo tratados com associação de novas drogas, dentre elas, abiraterona, exalutamida, daralutamida e apalutamida. Então, era uma terapia dupla. Atualmente, se fala muito sobre isso, sobre a terapia tripla. O ano passado foi lançado o estudo PIS-1, que era com essa terapia tripla, a base de abiraterona, dostaxel e a terapia de privação androgênica. Agora, o Aracens propõe, além da terapia de privação androgênica, daralutamida, seis ciclos de quimioterapia. Isso é uma novidade para todos que trabalham com urooncologia. Esse estudo tem mostrado uma vantagem de sobrevida em quatro anos de 13% e sem tantos efeitos colaterais e sem tantos problemas com esses pacientes. Com certeza, já existe uma proposta de mudar os guidelines que se fala que não deve se indicar monoterapia nesses pacientes, deve se indicar a associação, quer seja com quimioterapia, abiraterona, exalutamida, daralutamida e apalutamida, mas provavelmente no futuro já existe uma proposta de mudança dos guidelines para essa terapia tripla. Vejam só a importância desse trabalho. Finalizando, essa é a última gravação nossa aqui em Amsterdã. Eu quero agradecer a todos que tornaram esse projeto possível. Espero vê-los de novo em um outro próximo SBU In Cito. Muito obrigado a todos que participaram desse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.